Oi, gente! Semana passada eu liberei aqui o vídeo 1 com alguns tipos de palmateio e esse é o vídeo 2, que vai ser com outros tipos de palmateios e um pouquinho mais difícil. Esses palmateios são palmateios que a gente trabalha no nado artístico. Eu sou professora de nado artístico e de natação e esses palmateios podem ajudar muito no trabalho da natação. Então, vamos lá. A gente vai começar hoje com o palmateio que vai pelo pé, quer dizer que o pé vai na frente e a gente vai fazer o palmateio em cima da cabeça. A gente chama de torpedo. Ó, é empurrando a água aqui em cima da cabeça. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui pra você ver. É assim, ó. Vai empurrar a água aqui em cima da cabeça com a palma da mão virada pra lá pra empurrar a água pra trás. Os dedos fechados, tá? Você vai ver aqui agora dentro d'água. Esse é o palmateio que a gente chama de torpedo. É do mesmo jeito que a gente faz o palmateio de flutuação com o corpo todo na superfície, mas vai empurrar a água em cima da cabeça com os braços alternados. Pode ser feito em decúbito ventral ou em decúbito dorsal. Pra facilitar, você pode colocar um pulbol ou espaguete no tornozelo. E aí Tchau, tchau. O torpedo pode ser feito também com os braços simultâneos. Esse foi o torpedo pelo pé. Vai andando, o pé vai na frente. Agora eu vou te mostrar o torpedo pela cabeça. A cabeça vai na frente. Ao invés de empurrar a água, você vai puxar a água com a palma da mão virada pra você. Tem que tomar cuidado porque o aluno tende a fazer braço de peito, mas não é braçada de peito. Observe como é diferente o palmateio. Pode ser feito em decúbito ventral ou em decúbito dorsal. Bom, esse outro palmateio é um pouco mais complicado. É um pouco mais difícil. Você tem que puxar a água assim pra você, ó. Aqui eu tô fazendo o meu rosto pra você ver. Vou abaixar um pouquinho. Tem que puxar a água aqui, ó. Puxando a água aqui pra andar pra frente. A gente tem que empurrar a água ao contrário pra onde a gente vai. Se eu quero ir pra trás, eu tenho que empurrar a água pra frente. Se eu quiser ir pra frente, eu tenho que empurrar a água pra trás. Esse é o palmateio que a gente faz andando pra frente, puxando a água com as mãos alternadas. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Pratique. Se você está praticando os palmateios, me mostra, me manda um vídeo. Me marca lá no Instagram que eu quero ver. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, coloca aqui nos comentários. E também compartilha com seus amigos. E não esquece de se inscrever no canal.